De sombra também, só que são sombras contemporâneas, mais modernas, do que hoje é o dia, do que eu vou lá. Música 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 Pedro Bastos com violão sete cordas, ali na percussão é Pedro de Freitas, João D. Rafael do Pandeiro, aqui é o cavateiro Maurício Verde, ali produzindo Carlinhos Pazguim. E aqui na flauta é o Edgar Gorgia. E aqui na 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 vida. balanced. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.